Nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas dicas para ajudar você a solucionar falhas que ocorreram durante a instalação das atualizações através do Windows UPDATE. Bom pessoal, a primeira dica é bem simples. Eu vou deixar esse comando que vocês estão vendo aqui na tela na descrição do vídeo. Vocês vão copiar ele e depois vir na barra de pesquisa do Windows e digitar CMD. Apareceu a opção de PROMPT DECOMANDO, vocês vão clicar aqui em cima com o botão direito do mouse e depois clicar na opção de Executar como Administrador. Com o PROMPT DECOMANDO do Windows aberto pessoal, é só colar o comando que vocês copiaram na descrição do vídeo e apertar a tecla ENTER aí no teclado de vocês. Após fazer isso, vai começar a rodar uma porcentagem que vocês estão vendo aí na tela. Aí vocês vão aguardar essa porcentagem chegar em 100%. Chegando em 100%, vocês podem fechar aqui o PROMPT DECOMANDO do Windows. Olha o que achei na Shopee. Brincos, pulseiras e colares por R$10 e o frete ainda é grátis. Deixei o link na descrição desse vídeo. Se fosse, você ia logo, pois o estoque pode acabar a qualquer momento e você não pode perder uma oportunidade dessas. E aí, reiniciar a máquina de vocês, beleza? Reiniciou, veja se o erro ainda persiste, né? Veja se ainda ocorrem falhas aí durante a instalação das atualizações. Caso não ocorra, beleza, ótimo. Caso ainda esteja ocorrendo falhas durante a instalação, vocês vão partir para a segunda dica que eu vou mostrar agora para vocês, que é muito parecida com a primeira. O que vai mudar é só o comando, né, pessoal? Vocês vão copiar esse outro comando que está na descrição desse vídeo aqui também. E vão fazer a mesma coisa. Vocês vão lá na barra de pesquisa do Windows, abrem o CMD, né, o prompt de comando do Windows aqui, executa ele como administrador, cola esse outro comando e aperte a tecla Enter no teclado de vocês e aguarda aí chegar em 100% também. E aí, após chegar em 100%, vocês vão reiniciar a máquina de vocês novamente. Tem que reiniciar para fazer efeito. Se não reiniciar, gente, não faz efeito. Essa dica aí que eu mostrei para vocês aqui. As duas são bem parecidas, né, o que vai mudar mesmo é só o comando aí. Beleza, pessoal? Caso nenhuma dessas dicas aí tenha dado certo, o que vocês vão fazer agora? Terceira e última dica. Deixa eu abrir aqui o navegador. Pronto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, esse site, que é um site da Microsoft. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o link desse site e o link de um outro site. Para quê? Para vocês fazerem o download da mesma ferramenta, pessoal. Eu só vou deixar dois sites. Caso ocorra aí de você não conseguir fazer download através de um site, aí vocês têm uma segunda opção de site para fazer o download da mesma ferramenta. Bom, acessando esse site, pessoal, vocês vão clicar aqui nessa segunda opção de baixar agora. Aí depois vocês vão escolher o local onde vocês querem salvar essa ferramenta. Vou colocar ali na área de trabalho. Pronto. Aqui é só dar um clique em cima para estar executando a ferramenta aí. A ferramenta já está em execução aqui, pessoal. Vamos aguardar um pouco que ela tem alguns detalhes aí. Coisa bem simples que eu vou mostrar para vocês aí. Aqui nessa primeira parte não tem o que explicar. Vocês vão clicar apenas em aceitar. Vamos aguardar mais um pouco. Aqui nessa segunda parte, pessoal, é referente ao idioma. Se você quiser achar necessário mudar o idioma, você pode desmarcar aqui essa opção e depois ir lá mudar o idioma. Eu não quero mudar, então vou deixar ali do jeito que está. Aqui nessa parte, pessoal, ele vai te dar duas opções. Unidade Flash USB e arquivo ISO. Marque a opção arquivo ISO e depois clique em avançar. Ele vai pedir para você selecionar o local onde você quer que seja salvo esse arquivo ISO. Pode ser em qualquer lugar aí na máquina de vocês. Vou colocar ali na pastinha Downloads, clicar em salvar. Pronto. Agora, pessoal, vocês vão ter que aguardar esse andamento chegar em 100% para o arquivo ISO ser gerado lá na pasta que vocês selecionaram. No meu caso, foi na pasta Downloads. Se eu for lá agora, o arquivo ainda não vai estar lá, justamente porque o andamento que está aparecendo aí na tela para vocês não chegou em 100%. Mas eu já deixei o arquivo ISO pronto para vocês, para estar exemplificando aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, pessoal, o arquivo ISO está aqui. Vamos imaginar, então, que o andamento tenha chegado em 100%. Chegou em 100%? Ótimo. O arquivo ISO vai aparecer lá para mim na pasta que eu selecionei. E aí, o que eu vou fazer com esse tal de arquivo ISO? Vou lá em cima dele, dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir um monte de pastinhas aqui. Tem alguns arquivos também. Vocês não vão precisar mexer em nada. Só vai em cima do último arquivo chamado setup e dá dois cliques em cima dele para estar dando continuidade e finalizando aí com o procedimento. Recomendo que você faça isso quando você tiver um bom tempo disponível, porque vai demorar um pouco, 40 minutos, 50 aí. Vai variar aí de acordo com a conexão com a internet. Então, isso aí vai influenciar bastante aí. Outra coisa também, pessoal, vocês podem fazer isso aqui sem ter medo de perder os seus arquivos, porque esse procedimento aqui, ele não faz isso. Ele não exclui, não deleta, ele não faz nada disso. Você vai fazer uma espécie aí de reinstalação aí do sistema operacional Windows, mas mantendo todos os seus arquivos, documentos aí. Você não vai perder nada disso, porque esse procedimento, ele não exclui nada. Pode fazer tranquilamente isso aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Faça sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito. Beleza? Deixe aí um comentário se esse vídeo aí te ajudou, as dicas aí te ajudaram a solucionar as falhas durante a instalação das atualizações. Beleza? Participe aí de alguma forma. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!